Mãe, Mãe, Edi, lhe dá lá, isso é roma, mano. 500, 100 pau, que ele não está, tomou 700, mano. Tem um da TAP que é as 4, 50, só. Não dá para amanhã, mano? É? Aqui, olha. Tem um, tem um, as 11, as 11, então, é... 400, 500 pau. Jonas, fala lá para o momento. Mãe, 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 Mãe. Mãe, 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 Mãe. Mãe, 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 Mãe. Mãe, 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 Mãe. Mãe, 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 Mãe. Mãe, 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 Mãe. Mãe, 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 Mãe. Mãe, 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 Mãe. Mãe, 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 Mãe. Mãe, 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 Mãe. Obrigado. 25 jogadores da seleção da Guiné-Bissau, todos são aptos para enfrentar o Marocos na quarta jornada de eliminatória para o Mundial 2022 na Catar. Lembrando que depois do jogo de quarta-feira, repousar ontem, repousar ontem para amanhã e depois, depois que eu cheguei ali na Casa Blanca, efetua-se o primeiro treino em um dos campos de raza de Casa Blanca. A Ossesana estádio, que ela jogou contra o Marocos, estádio, é bem para mim fazer reconhecimento desse reservado. A Ossesana está aqui. 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 Obrigado. 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 Obrigado.